Eu vou fazer o que eu quiser com você. Não. Eu vou fazer o que eu quiser com você. Eu não quero te machucar. Eu vou fazer o que eu quiser. Laura? Me tira logo daqui. Você é a mulher mais forte que eu conheço, sabia? Eu quero a verdade. Quem é você? Laura? Eu vou me encontrar em você. A CIDADE NO BRASIL